Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Halé News aqui no Blog Halé. E senhoras e senhores, o seguinte, se você está esperando a chegada de novos jogos no Xbox e está animado com essa nova geração de console aí, com certeza você vai ficar muito animado também com o que eu tenho para falar no Halé News de hoje. Antes eu queria te pedir uma moral gigante mesmo, duas coisas. A primeira é para você me seguir lá na Xbox Live, Blog Halé. A segunda delas é para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, senão os próximos vídeos não chegam para vocês, tá bom? Então deixa o like que ajuda muito. Galera, é o seguinte, quando se fala em nova geração de consoles a gente tem que ter bastante paciência aí, porque afinal de contas estamos no início, aconteceu isso daí com a Xbox One, com a Xbox 360 e muita coisa está para acontecer ainda e a Microsoft tem trabalhado pesado para trazer aí novos jogos, né? A aquisição de novos estúdios aí, mais de 30 títulos para chegar esse ano. Então tem muita, mas é muita coisa nova. A notícia que eu trago para vocês é que a Microsoft vai lançar um novo jogo com um excelente estúdio AAA, de acordo com o Jess Corden, que a gente volta e meia fala dele ou sobre ele aqui no canal. Os rumores não param antes da próxima feira de games da E3, que está marcada para junho, se tudo der certo, onde a Microsoft tem muita aposta dos fãs e sobre o que vai apresentar. E rumores estão vindo agora do Windows Central, onde um dos especialistas do setor, o Jess Corden, disse que a Microsoft lançaria um novo jogo com o estúdio AAA, cara, esse ano ou não mais do que no próximo ano. Várias faixas vieram depois dessa última vez do Windows Central. No início do mês, o próprio Corden postou um tweet sugerindo algumas parcerias realmente interessantes que o Xbox tem em vigor e os fãs o logo assimilaram para Ubisoft ou mesmo Sega. Mas o que Corden realmente quis dizer foi que, na verdade, é uma referência a um jogo que a Microsoft está procurando publicar com o proeminente estúdio AAA externo, tá, galera? Ele disse o seguinte, ó, não quero mais detalhes aí e estragar as próximas revelações para desenvolvedores ou fãs, mas este, em particular, parece que é extremamente promissor. O jogo anterior poderia ser revelado esse ano ou talvez no próximo ano, dependendo de como o desenvolvimento está indo. Além disso, eu aprendi, não um, mas pelo menos três jogos adicionais que estão sendo protótipos pela High Calibri Xbox Publishing Associate Studios. Nenhum deles é o jogo em que se diz que a Microsoft poderia estar trabalhando com o Kojima. Então, deve-se deixar claro aí, tá, galera, para você que está me ouvindo do outro lado, estes são apenas rumores e que, no momento, você tem que levá-los com muito cuidado. Mas o Corden deixou bastante claro que a chegada de um AAA, provavelmente, no final desse ano ou no início do outro ano, está muito perto. Ou seja, a gente vê a Microsoft investindo pesado, vê que a Sony está correndo aí, porque os caras têm que manter a linha dos bons exclusivos que eles têm e eu nunca deixei isso aí sem falar aqui no canal. Mas a parada que eu digo para vocês é que, se eu tivesse uma grana para investir alto, eu investiria, com certeza, no Xbox esse ano, cara. Aliás, há muito tempo eu vim investindo no Xbox, mas isso diz muito respeito à grana que a empresa tem, a estúdios que a empresa adquiriu e a profissionais que a empresa contratou para trabalhar. Fora o Xbox Game Pass, que os caras estão ganhando bilhões em cima de serviço, isso daí é fato. Mas o que você acha? Você também espera a chegada de um novo AAA esse ano ainda pela Microsoft? Eu quero que todo mundo que está assistindo aí escreva aí nos comentários. Outra coisa, se você pensa em comprar um Xbox Series X, eu tenho postado muita coisa a respeito do console no meu Instagram do Blog Ralé. Então, acabei de fazer uma postagem agora falando do Series X. Cara, lá você vai tirar um monte de dúvida e vai poder falar comigo muito mais facilmente. Entra aí agora, pega o seu celular, já digita aí no Instagram, Blog Ralé, tudo junto e sem acento, e já me segue para novas informações. Estamos junto e misturado e Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, galera!